Vai ser fatal. A única forma de salvar ela seria dando um c***. Cara, eu acho. É, precisa seguir a sua linha de raciocínio, né? O seguir de carona é mais fácil, vamos ver se vai. Que diabéia! Eu não sei se vocês assistiram as Olimpíadas. É a medalha que Rebeca Andrade ganhou em Paris. Você seria pau de aluguel por 28 mil reais? Oitenta e sete por cento diz que sim. Então vocês vão ter que responder essa enquete aqui. Do Italo Sena, não tenho a menor ideia do que é esse vídeo. Não tenho a menor ideia do que é esse vídeo. Mas tá aqui, ó. Você daria pra salvar a vida da sua namorada? E aí eu vou colocar já na enquete. Porque é o seguinte, eu não sei, eu não assisti o vídeo, nós vamos assistir junto um pedaço. Mas já vou fazer a enquete aqui, ó. Você daria o... Pra salvar sua mulher. Mulher, namorada, esposa, aí você chama do jeito... Sim, sim e não. É, a resposta é simples e iniciei a enquete e dei play no vídeo. Vamos ver. Bora. Faz mais pegadinhas do questionário constrangedor. Eu sou instante de psicologia da Federal. Eu vou fazer um questionário com vocês bem rápido. É três perguntinhas só, que é pro meu TCC. Como é o nome de vocês? Vitória e Caio. Vitória e Caio. Qual a idade de vocês? Dezenove. Dezenove? Dezenove? Peraí, meu. Essa moça tem dezenove anos, gente. Antigamente, não sei se vocês são dessa época, os programas de auditório do Silvio Santos, bem antigão, cara, as pessoas, elas envelheciam muito, né? Tinha lá a mulher cabada, os cabelos, tudo, meu, zoado, a cara, tudo arreganhada. Quanto você tem dezenove? Meu, impossível. Agora, reparando, essa moça é jovem, sim. Vinte e cinco. Vocês são um casal? Deu a porra, fudeu, foi tudo. Não. Não. Vocês estão juntos há quanto tempo? Peraí, 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 peraí. Vocês são um casal? Olha a olhada que eles se deram pra responder não. Olha isso, cara. Vinte e cinco. É, vocês são um casal? Deu a porra, fudeu, foi tudo. Não. Não. Vocês estão juntos há quanto tempo? Agora. Agora? Agora, o que, um dia? Algumas horas. Algumas horas? Ih, garoto. Pessoal, tem uma pergunta pra tu, agora tu vai responder com sim ou não, beleza? Tu daria o c*** pra salvar a Vitória de morrer esmagada? Gente. Não, tu não me ama. Deixa eu te explicar, tipo, Vitória, ela vai ser esmagada, vai morrer, vai... Vai ser esmagada, velho. Esmagada. Olha a enquete dele, olha a pesquisa dele, velho. Tem esmagamento. Vê só, Caio. Uma pergunta pra tu, agora tu vai responder com sim ou não, beleza? Tu daria o c*** pra salvar Giovanna de morrer na cadeira elétrica? Só antes. Pode cantar, mas se você quiser. Tu daria o c*** pra salvar Giovanna... A pele de um deslizamento de terra. Tipo, a terra vai deslizar, entendeu? Aí vai cair em cima dela, vai ser fatal. Aí a única forma de salvar ela seria dando um c***. Cara, eu acho. É, precisa seguir a sua linha de raciocínio, né? Porque eu iria correr pra ajudar ela. Não, mas aí, é tipo... Tem que seguir sua linha de raciocínio. É, seria só, tipo, dando um c***. Tá, pra salvar a gente. Pra salvar ela, é. A terra vai lá, correr, não vai dar tempo. Esse cara aí, esse cara vai responder... Ó, vou falar. Esse cara vai responder sim e vai levar essa mina pra andar numa ribanceira, assim, ó. Na hora da chuva, irmão. Ele tá louco pra ter uma desculpa. Tá louco. Ele vai... Olha, isso aí, ele só tá esperando chover pra levar ela numa ribanceira pra já sair baixando as calças. Que dá um c*** pra salvar ela. Tá, peraí. Vamos lá. Bom, levando em consideração que eu conheci ela recentemente, eu acho que não. Não. Com uma passagem do tempo, provavelmente... Ah, provavelmente. Vai dar muito pra ela, inclusive. Com certeza. Então, tu não daria agora? Não. Agora não. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. A gente já vê que Kaique não ama tanto, assim, né? É. Se tiver um esmagamento, assim, ó. Já. Vou lembrar. Daria. Dava? Ah, esse aí é outro que tá louco. Nem nenhum casal. A queixada não é nem casal. E ele já tá louco pra dar. Aí ela tá louco pra dar. É, mas ele quer. Dava, né? É que assim, tipo, é... A Giovanna vai ser presa injustamente, entendeu? Aí a única forma de salvar ela, pra tirar ela da cadeira elétrica, seria dando um cozinho. Tá certo. Dava, né? É que a gente quer ver até onde vai o amor das pessoas, situações inusitadas. A gente já vê que Kaique ama muito. Se tu for presa injustamente, né? Já sabe que Kaique já tá pronto. É porque a gente quer ver até onde vai o amor das pessoas, situações inusitadas, entendeu? Aí a gente vê que Fabrício já não ama tanto, né? Que não salva. Não ama tanto. É, tô se passei daqui a uns dois anos. Obrigado, viu? Eu não entendi nada. O cara não falou que não era um casal? O único que deu o caneco foi o cara que falou que não era um casal. Não entendi nada. É, Deus, Deus, Deus tá aqui. Deus nosso Fernando. Você daria a fábrica aí, o... O zóio de goiaba, se a Júlia precisasse, se fosse morrer esmagada, como diz o Ítalo Senna. Por favor, Deus, se pronuncie, hein, Fernando? Ele tá fazendo pegadinhas que ele recebeu nos comentários. Isso é genial. Isso é genial. Aguarde o processo, viu? Peraí, 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 peraí. Peraí que esse superchat do pirulito, ele precisa ser lindo. Porque é em relação à morte da esposa. Se você dá o cu, não. Ó, pirulito. Chefe, o Ricardo, nosso tio Paulo, me ofereceu no privado. Passagem, hospedagem e almoço pago no Paeias Pepe, se eu for na casa dele e a esposa dele de morte. Ai, Ricardo, pirulitinho. Chefe, você liberava o caneco pra ganhar 5 centímetros de louro? Não sei o que eu faria com 24 centímetros, não, viu, Mock Darko? Não sei se ficaria muito grande. Por favor. Diz que vai fazer o sinal de carona. Aí você fica de 4, virado pra pista. Peraí, gente. Que loucura. Vai em uma parada de ônibus, começa a reclamar. Vai, então vai. Aí fica de 4. Ah, entendi. Pois, chega outro ator que vai agir naturalmente. Vixe, hoje tá demorando o ônibus, né? Vou pedir carona também. E fica de 4, do seu lado. Finalmente, vai chegar um ator de carro e vai dar carona pra ambos. Dá pra ver se a demora pra sair esse ônibus, velho. Tem pão em nada. Toda vez é isso, velho. É de boa fazer o sinal de carona aqui, pra ver se eu vou de carona. Só fazer aqui, porque tá difícil. Não sei, que é de carona é mais fácil. Vamos ver se vai. Que diabo é isso? Ontem eu consegui, né? Vamos ver se hoje rola. Deixa eu ver se vai, velho. Eu gosto de assim, amostradinho. O que que tá acontecendo aqui, velho? Tá aqui há um tempão já. Desculpa. Desculpa. Tu tá pedindo carona, né? Tu sabe que essa hora ainda passa? Ontem eu consegui mais ou menos esse horário. Hoje eu não sei, velho. Vou pra Jardim Paulo e já fui de carona também contigo. Então, hein? Opa, boa tarde. Porque essa hora... Realmente até meio dia, tá ligado? Eu tenho um compromisso. Pô, 3 e meia. Eu vou ver se pelo menos dá sorte. Passar, porque normalmente é mais rápido, né? Quando eu... Eu tenho um compromisso de 1 e meia, pô. Vou ter que... De 1 e meia eu vou ter que... Tá demorando aí o ano? 1 e meia eu tô carona pra vocês. Tendo pra onde? Tem mais ninguém de quatro aí, não, né? Não. Só isso. Jardim Brasil. Jardim Brasil. Bora, bando? Massa aí. Deu certo, velho. Oi? Jardim Brasil. A senhora tava de quatro também? Não, eles tavam assim de quatro pra pedir carona. É porque dá o sinal assim, aqui, pô. Ai, caralho, aí não, pô. Ah, quem nunca, né? Já deu uma pedidinha de carona, né? Acontece. Mas os caras não pediram, não. Eu achei que os caras iam pedir. Jardim Brasil. Não tem o que fazer o quê? Mas mesmo sendo vocês assim, magrinhos, assim, as pegas, então eu vou pegar a final. É, se quiser ficar aqui também, que normalmente dá certo. Hoje que tá demorando. Jardim Brasil. Eu falei que dava certo. Eu falei? A senhora não ficou? Tinha mais alguém de quatro aí? Não, só tinha gente. Valeu, meu velho. Quebrar-se um galho. Eu passo na frente? Pode. Que sorte, viu? Ó, não tem pão que a gente tava, pô. Não tem pão. Que loucura, velho. Aquelas que você vende algum objeto absurdo pra o Emerson. Dessa vez você vai vender a medalha que Rebeca Andrade... Essa é muito boa, vocês já viram? Não essa especificamente, que ele chega pro cara, às vezes ele chega com uma bola de capotão toda zoada, aí chega, meu, essa aqui é a bola que o Pelé chutou pela primeira vez, lá em Três Corações, em Bauru, e pá 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 pá. Aí o cara falou, sério? É verdadeiro? É. Não sei o quê. Aí vende por, tipo, cinco mil reais pro cara. Aí o cara, depois que o cara compra, puta, é muito bom, velho. A gente ganhou o ouro nas Olimpíadas. Boa tarde, o que eu vou mandar, meu nome é Aline. Pessoal, porque eu sou bolacionador e eu tô tentando me desfazer de alguns itens que eu tenho, porque eu tô precisando juntar uma grana, sabe? Porque eu tô com essa medalha aqui, eu não sei se vocês assistiram as Olimpíadas. É a medalha que Rebeca Andrade ganhou o ouro em Paris. O pessoal compra 500, 600 reais. Rebeca Andrade ganhou essa medalha aí? É. Aí eu queria saber se esse calmo. Nossa, eu nem queria rir. Por uns 400, assim, eu tô precisando. Rebeca Andrade ganhou essa medalha, ó. Isso. Aí eu tô dizendo 500, 400, aí é de colecionador. Essa medalha é original? É, é. Original, peguei com ela. Tu ganhou os 200 nela, velho? Se tu ganha aí, eu vou... Agora você é um prejuízo, né, velho? Esse aqui eu quero revender fácil. Porque, tipo, 600, achei muito tocado. Se quiser os 200, ó, eu ia comprar os negócios ali, mas tu acha que eu consigo revender? Ou sim. Eu tenho, velho. Agora tu acha que eu consigo revender? Não. Consegue, pô. Revende fácil. Não, não. Eu acho que não. Revende, pô. A galera paga mais, é original, pô. É original, é só? É. Ó, tem uns 200 aqui, ó. Se tu quiser, eu ia comprar uns negócios ali, mas eu consigo revender. É, pô. É, a galera tá toda trágica, pô, que ela ganhou ouro agora. Olha, tua bolsa toda aberta, velho. Não consegue não vender, não, peguei. Se você não fizer isso, não é original, não. É que sou dinheiro de volta, se não é original, não. Será, moça? Eu tô falando... Tô achando bem levinha pra ser ouro, né? Agora eu tenho certeza que foi ela que ganhou essa medalha. Se tiver aí agora... Não, não foi a que ela ganhou, porque a que ela ganhou, tá com ela, né? Não, não conseguiu, viu? É que eu sou colecionador, tenho contato direto. Eu acho que não, né? É sim, é sim. Isso aí o cara vai ver nem quase. Ó, agora nem pesa, né? É que é ouro francês esse aí. Que ouro estranho da porra, bicho. Por que, meu irmão? Vê, dá uma olhadinha. Pai, isso é ouro não, rapaz. Será? Não é possível. Os caras estão falando mal do meu computador. O meu que tá travando de novo? Será que ele... Que ele me enganou, meu irmão? Você acha que não é ouro não, mano? A minha grau saiu na passada, né? Fiquei meio na dúvida. É isso aqui que eu quero ver. Não, não, mano. Se tu riscar essa porra, vai ficar bronze, mano. É uma medalha bonita, né? Aparentemente é bonita. Mas será que vale 200? Não sei. Meu irmão, esse bicho rindo de milha atrás de... É que eu fui enganado, velho. Pior que ele saiu vazado, ó. Ele foi pra cá, mano. Os caras nem pra avisar, né, meu? Não, você tem que avisar. Ó, o Fabio Maio me fez uma proposta. Chefe, 200 mil na conta agora ou mais 5 centímetros de pau? 200 mil, irmão. 200 mil. Eu não preciso ter mais 5 centímetros de pau. Modéstia à parte, eu não preciso. Já teve aí jogador brasileiro que vendeu só a medalha da Copa? Já teve sim, Júlia. Você tá certa. Aguarde processo, viu? Tchau. A CIDADE NO BRASIL